Um tema muito instigante que envolve física são as viagens espaciais. É realmente um tema bastante importante? A viagem espacial aconteceu, né? Que legal. Então o que isso é bom pra gente? Poxa, mais do que ir pro espaço, não morre por aí a pergunta, né? Porque é que nem a Mona Lisa, né? Pra que a Mona Lisa? Ah, é um quadro. O que você faz com um quadro? Você pendura na parede. Não, mas as pessoas viajam até o Louvre pra tirar a foto, né? Nem olham a imagem, elas tiram a foto antes, né? Não basta ser só um quadro, tem que ter alguma coisa especial. Não, é um quadro. É um quadro belíssimo. A corrida espacial foi algo fantástico que aconteceu. Vamos voltar pra história da ciência, pra humanidade. Você tem a disputa nos Estados Unidos. União Soviética. E aquela... Queria um, queria mostrar pro outro que eles eram maiores, né? Com uma potência maior econômica. Claro que todos esses dois projetos trazidos da Alemanha prontos, né? Mais ou menos assim. E aí os russos conseguiram colocar o primeiro satélite a orbitar o espaço, né? E ele mandava um bip, só um bip. Não tinha nada, nenhum sentido. Era só um bip, né? Só os Estados Unidos ficam pensando e gastando milhões de saber que mensagem codificada tava naquilo. Mas incomodava os americanos de olhar pro céu à noite e passar um objeto que não era deles, que os russos estavam passando sobre as suas cabeças o tempo todo. Então, o que a exploração espacial trouxe pra gente? A gente conquistou o espaço. A gente mostrou que era capaz de sair da Terra e fazer coisas além da Terra, né? E a tecnologia envolvida pra isso, de desenvolvimento de coisas, é muito importante, claro. Vieram dos mísseis, ok? Da coisa da guerra, tá? E deu muitos dobramentos. Mas o mais importante pra mim é você saber que você pôde ir pra um outro lugar. Que você saiu do seu lugar e foi pra um outro. Com a tecnologia que você tinha disponível na época, com a ideia, com a matemática, com a física, com a química que você tinha. Eu pude... é mais um problema da engenharia. Eu tenho um problema e eu resolvi. Então, qual é o meu problema? Eu quero chegar na Lua, eu quero pôr um objeto em órbita. Então, o que a gente tem que fazer? Reunir esforços de muita gente pra conseguir esse êxito. Pra mim, tá... sabe? Não precisa pensar, porque desenvolver um solado especial pra andar e a gente usa aqui na Terra. Não precisa isso. É, na minha opinião, né?